Na aldeia de Oxford, a lenha foi empilhada, com a pressa furiosa de uma maldição alvoroçada, ao redor de duas almas valentes que guardaram o seu lugar, pela senda do fogo para Cristo acompanhar. E as chamas subiram, mas a fumaça ofuscante não pôde a alma de Hugo Latimer sufocar. Porque ele disse, irmão Hiddler, alegre-se, uma luz da Inglaterra está por acender-se, que pela graça de Deus jamais se apagará. E o sussurro desse discurso ressoou aqui e ali, jamais se apagará a luz de Latimer. Por mais que os ventos a façam estremecer, a luz de Latimer brilhou para ficar, até que o dia do juízo chegue a triunfar. E assim teve que ser. Ao cabo de três anos, Maria Tudor morreu, e a rainha Isabel I ascendeu ao trono, despontando o amanhecer do século de ouro na Inglaterra. Ela decidiu devolver a Inglaterra aos caminhos paternos, com tanta diligência, que os poderes católicos da Europa começaram a conspirar por sua queda. Felipe II, filho de Carlos V, organizou a força invasora maior que o mundo jamais conheceu, a Armada Invencível. No fim de julho de 1588, os observadores situados nas partes altas do porto de Plymouth viram pela primeira vez os 130 barcos navegando pelo canal. Sobre o comando do cavaleiro Francisco Drake, a frota inglesa avançou ao mar para combater o inimigo, embora inferior em número e em armamento. Em uma série de batalhas durante os dez dias seguintes, os pequenos barcos ingleses causaram grandes danos entre os pesados navios da Espanha. Tentando desesperadamente safar-se dos ataques ingleses, a Armada desorganizada dirigiu-se ao mar aberto, só para encontrar-se com uma das piores tempestades marítimas da história. Rodopiando pelas costas da Noruega, colidindo contra as penhasco das ilhas Shetlands, orcadas e ébidas, e sendo arrebatada de volta ao sul para a Irlanda, a Armada fugia, embora ninguém a perseguia. Dos 30 mil homens a bordo, apenas 10 mil regressaram à Espanha. Felipe II e os ex-católicos ficaram atônitos. No entanto, os estados protestantes reuniram-se num coro de ação de graças. Por ordem da rainha Isabel, o dia 29 de novembro foi designado como a data para render graças a Deus. A mesma rainha cavalgou pelas ruas de Londres até a Catedral de São Paulo, e dali até a Cruz de São Paulo. Depois do sermão, ela deu um discurso a seus súditos, exortando-os a unir-se com ela para louvar a Deus, que havia dispersado seus inimigos e protegido seu reino. Aqui em Plymouth, no monumento que comemora a cena da Armada, aparece cravadas essas palavras enigmáticas. Ele soprou com os seus ventos e eles dispersaram-se. A partida do Mayflower, em 1620, desde Plymouth, Inglaterra, com tantas pessoas a bordo, foi bem diferente dos eventos em 1588, quando a Armada Espanhola navegava por ali. Mas isso também está relacionado com a lenda da mulher vestida do sol. Durante o último período do reinado da Rainha Isabel, a população dividiu-se entre aqueles que permaneceram fiéis à Igreja Oficial da Inglaterra e aqueles que desejavam que a reforma da Igreja continuasse, baseada nas autoridades das Escrituras. Conhecidos como puritanos e separatistas, esses não conformistas foram finalmente perseguidos por suas crenças, e muitos emigraram para a Holanda. Entre eles estavam os primeiros peregrinos, que navegaram a bordo do Mayflower desde a Holanda, pelo Port de Plymouth, com destino ao Novo Mundo. Quando os puritanos se separaram da Igreja Inglesa, se comprometeram solenemente a andar juntos em todos os caminhos de Deus, que já a conheciam e queriam conhecer. Esse foi o princípio vital do protestantismo. Antes que eles embarcassem na Holanda em 1620, o seu pastor João Robson deu sermão de despedida. Ele disse que os seguidores de Lutero, Kenox e Calvino, se basearam nas doutrinas desses homens como se fossem significados de toda a verdade. Falando dos reformadores, Robson disse, Eles não se aprofundaram nos conselhos de Deus, mas se estivessem vivos hoje, de bom grado receberiam mais luz do que receberam no princípio. Se Deus vos revela qualquer coisa, usando outro instrumento seu, está dispostos a recebê-la, porque tenho certeza que o Senhor ainda tem mais verdade e luz para irromper de sua santa palavra. Pouco pôde ele entender o real significado de suas palavras. Ao certo é que mais verdades romperiam da palavra de Deus e os puritanos tomariam uma parte vital nisso. Os primeiros peregrinos embarcaram no penhasco de Plymouth, no dia 21 de dezembro de 1620. Eles foram os primeiros entre os milhares de puritanos que no século XVII emigraram ao novo mundo e trouxeram consigo crenças que no momento devido contribuíram para formar um movimento religioso que rodearia o mundo. Segundo a profecia do Daniel VII, o poder do chifre pequeno reinaria na Europa por 1260 anos. No fim desse período, que estenderia desde o ano 538 até 1798, surgiriam eventos que restringiriam essa supremacia temporariamente. No tempo devido, em fevereiro de 1798, as trovas francesas do general Bertier entraram em Roma, fizeram ao papo prisioneiro reduzir o grandemente autoridade do poder papal. Igualmente, na profecia de João do Apocalipse XII, a mulher vestida de sol estaria no deserto por 1260 anos. Depois de 1798, surgiria um movimento que ensinaria as mesmas grandes verdades ensinadas pelos apóstolos, profetas e os primeiros cristãos. Grandes verdades como a salvação pela graça de Deus, através da fé em Cristo somente, o ministério sumo sacerdotal de Cristo, o sacerdote real de todos os crentes, a obediência a todos os mandamentos de Deus, o batismo do crente, a suficiência e autoridade da Escritura sobre a tradição, estava entre o que a Igreja Primitiva ensinava. Tais doutrinas, extraviadas por muitos através da grande apostasia, seriam restabelecidas e programadas ao mundo na hora do juízo final. Jesus disse que o Evangelho deveria ser pregado em todo o mundo, e então viria o fim. O clímax do prolongado conflito entre Cristo e Satanás está descrito em Apocalipse 12, 17. Virou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com um dos restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e sustentam o testemunho de Jesus. O conceito bíblico de descendência é um grupo de pessoas de qualquer idade que sobrevive à calamidade e que é fiel a Deus e aos princípios de sua palavra num tempo de apostasia remanescente. No entanto, São de Apocalipse 12, 17 o deixa claro que o remanescente deste verso refere-se aos descendentes espirituais da mulher no tempo do fim, isto é, depois de 1798. Eles são os herdeiros espirituais da longa e valiosa linhagem do povo escolhido de Deus que sobreviveu aos furiosos ataques do dragão através da história. Então a obra da reforma não termina com Lutero, Knox, os puritanos ou com os primeiros preguinos que embarcaram ao novo mundo. É um processo que continua e a sua próxima fase nos leva ao começo do século XIX na América e à origem de um movimento profético que rapidamente capturou a atenção de muitos ao redor do mundo. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é?